Meu nome é Clara Fernandes e eu estou fazendo esse vídeo para o 29º Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília. Eu vou falar sobre a minha pesquisa, que foi sobre avaliação psicológica de adolescentes que se escarificam. Quem me orienta é a professora Deise Matos D'Amparo. De início, a gente vai precisar falar sobre três conceitos que estão no título dessa pesquisa, que são a escarificação, a adolescência e a simbolização. A escarificação é vários termos que se referem à mesma prática. No Brasil, isso não é uma questão uniformizada, nem mesmo nos textos acadêmicos. Então, às vezes, está escrito auto-escarificação, auto-lesão. E a definição que a gente está usando, como a definição de escarificação, é uma lesão auto-infligida, intencionalmente, mas sem a intencionalidade do suicídio. A gente vê, pelos estudos da psicanálise, que a escarificação está ligada a questões expulsionais. As expulsões são um conceito do próprio Freud, que vão falar sobre expulsões de desligamento e de ligação. Muito ligado ao sentimento de culpa. Em adolescentes, também está ligado ao afastamento da vida infantil. Tem um certo luto que acontece nessa época. E também ao traumatismo. A definição de adolescência que a gente está usando, ela se refere a uma dimensão sociocultural que vai para além da puberdade. Mas também acompanhada disso, porque, como diz Freud, no eu e o isso, o eu é antes de tudo corporal. Então, essa adolescência, ela vem acompanhada dos processos da puberdade, tem novas demandas para essa pessoa que está na adolescência, tem novas possibilidades de redefinição da identidade, inclusive desse corpo. E isso vai fazer com que a pessoa esteja num estado, durante a adolescência, de testar essa capacidade de manutenção dessas expulsões. Em especial, eu estou usando a tese de mestrado do Bruno Cavanhar Cardoso. Ele também faz parte do grupo de pesquisa da professora Deise. Outro conceito que a gente vai usar é o de simbolização. A simbolização, ela está ligada aos conceitos que o Roussillon vai desenvolver a partir da psicanálise, para poder falar sobre as formas de representação e pensamento. Então, existe uma simbolização primária, que seria a passagem de percepções, percepções sendo aquilo que o nosso corpo experimenta, né? A gente sente através dos sentidos, trazer essas percepções como imagens, né? E poder pensá-las, rememorá-las como imagem. E aí, uma simbolização secundária se trataria de associar uma imagem a uma palavra. Os participantes dessa pesquisa foram três mulheres, cisgênero, de 15, 16 e 19 anos. As três foram encaminhadas pelo serviço escola. Foram utilizados como instrumentos. Uma entrevista semi-estruturada, baseada no doutorado do Bruno. Depois foi utilizado o teste de roxar, isso foi no mesmo dia. Foi aplicada a entrevista semi-estruturada e depois aplicado o teste de roxar. E num outro dia foi aplicada a primeira parte do TAT, que é o teste de apercepção temática, né? Ou o teste aperceptivo temático. E aí, num terceiro dia foi aplicada a segunda parte do TAT. E aí, depois teve uma outra sessão em que foi feita a devolutiva. Questões de convergência teórica, tanto o teste de roxar quanto o teste perceptivo temático foram corrigidos e interpretados com base na Escola de Paris. O que foi encontrado corroborou com as teorias da psicanálise sobre a escarificação. Então, nas três avaliações foram encontrados indícios de um relacionamento interpessoal receoso, oposicionismo com o mundo interno, dificuldade de lidar com os próprios afetos, às vezes tentando se controlar usando alguns mecanismos mais rígidos, né? E tendo a emergência de processos primários quando os afetos eram mais solicitados pelas pranchas, né? Seja do roxar, seja do teto. Foi identificada a angústia em relação à situação de teste como uma situação nova, né? E também foi identificado que todas fazem bastante uso do apoio ao clínico. Identificado que a escarificação e as tendências suicidas estão, de fato, associadas ao sentimento de culpa, também muito associadas ao sentimento de injustiça, mas ao sentimento de injustiça está associada especialmente à agressividade. Por uma tentativa de controle o tempo todo, e que muitas vezes acaba voltando para elas mesmas, para que essa agressividade não seja descontada ou não apareça para esses objetos externos, né? Ou outras pessoas. Como vivências? Foram duas vivências introversivas e uma extratensiva, mostrando que a vivência, ela varia, né? A apreensão também teve tipos diferentes, uma apreensão de mundo mais concreta, a apreensão de mundo mais abstrata, isso também variou. Apresentaram, né, diferentes capacidades de simbolização. Mas esse recurso ao clínico demonstra que, para que essa simbolização seja feita, elas ainda contam com o apoio de uma outra pessoa. O interessante é que as três adolescentes falam bastante sobre situações de injustiça que elas percebem. Seja sobre opressão de gênero, questões socioeconômicas, e também situações de injustiça dentro da família. Então, as relações familiares, elas são apresentadas constantemente como ambientes inseguros e de conflito, né, relacionado à agressividade. A figura paterna foi muito relacionada à agressividade. A figura materna, ela foi mais associada a movimentos simbióticos, e há uma certa repressão nesses movimentos da adolescência de separação, de tentativa de buscar uma autonomia. Essa figura materna foi identificada como uma figura que se opõe a isso. E deu para notar que essa tentativa de controle da agressividade que surge nas relações interpessoais, ela está ligada à vivência da agressividade, né, da própria agressividade, como algo muito destrutivo. Então, voltam para o próprio corpo. O que vai acontecer, né, como tendências suicidas ou como escarificação. A questão da autonomia aparece como um ideal, sido um pano de fundo, para batalhas que têm acontecido nesse ambiente familiar, né, para tensões que elas têm vivido. Outro ponto que apareceu bastante é o luto em relação ao objeto perdido. Então, isso pode estar muito relacionado mesmo a esse luto da infância, mas também aponta para vivências traumáticas de um desamparo que foi vivido numa época em que elas ainda não tinham recursos suficientes para lidar com esse desamparo, né. A psicanálise tem uma metáfora para falar sobre a escarificação, como se fosse uma mensagem sem palavras, que para ser decifrado, vai precisar de apoio para fazer essa simbolização. Esses foram os resultados. Agradeço muito à professora Deise, ao grupo de pesquisa, ao grupo de atendimento, e agradeço a oportunidade de fazer a pesquisa pela Universidade de Brasília. Obrigada.